O que que vamos cantar? Ó, o que vocês pedirem, tem alguma coisa? Tem uma aí? Galera, falou alguma coisa aí, galera? Olha só o jogador aqui, os três sentam e a gente fica em pé no cantinho. Que isso! Porra! Vocês não podem, vem aqui, vem cá, vem aqui. Chega aí, chega aí. É isso, vamos embora. Atitude 67! Como é que ela começa? O Vênus Podcast! Estamos em casa, hein? Satisfação total. Já que a gente falou do Vitor, né? Que é nosso irmão das antigas mesmo. Vamos fazer Isso é Amor, que a gente gravou junto. Eu vi o podcast dele aqui, hein? Foi animal. Eu nunca penso e quando eu penso eu tô pensando em você. Eu só aceito sem saber por quê. Acho que a gente gentilmente gosta de se querer. É tão da hora, não tem que esconder. Não, não. Só sei dizer que o tempo passa no presente. Levemente adulterado. Se passou, não é presente. É passado e o futuro é uma imagem que a gente tem que escrever. Pode crer. É que a vida é uma passagem só de ida. Não tem volta. Eu na sua, você na minha. Nós dois juntos não me solta. Acredita, a hora é essa. Ainda bem. Canta, meia sete. Eu tô aqui pra te dizer que isso é amor. E só você não vê. Eu tô aqui pra te dizer que isso é amor. Amor, amor. E só você não vê. Eu tô aqui pra te dizer que isso é amor. Amor, amor. E só você não vê. Eu tô aqui pra te dizer que isso é amor. Amor, amor. E só você não vê. Acho que a gente gentilmente gosta de se querer. É tão da hora e não tem que esconder. Não, não, não. Só se dizer que o tempo passa no presente. Levemente é tolerado. Se passou, não é presente. É passado e o futuro é uma viagem que a gente tem que escrever. Pode crer. É que a vida é uma passagem só de ida. Não tem volta. Eu na sua, você na minha. Nós dois juntos não me solta. Acredita, a hora é essa. Ainda bem. A hora é essa, hein? Eu tô aqui pra te dizer que isso é amor. E só você não vê. Eu tô aqui pra te dizer que isso é amor. Amor, amor. E só você não vê. Dali, Vitor Clay. Obrigado, meu chapa. Eu tô aqui pra te dizer que isso é amor. Ei! E só você não vê. Eu tô aqui pra te dizer que isso é amor. Amor, amor. E só você não vê. Muito amor. Valeu, Vênus. Podcast. Amor. Mas gosta de boteca e de cerveja de garrafa. E nunca ligou. Na toda fumaça que eu faço. E toda vez que eu relaxo. Eu imagino o mundo belo assim. Você do lado. E gosta de boteca e de cerveja de garrafa. E nunca ligou. Pra toda fumaça que eu faço. E toda vez que eu relaxo. Eu imagino o mundo belo assim. Pra acabar. Doce. Você tem um jeito doce. Você tem um jeito tão doce. O seu olhar é doce. E o Vênus? É doce. Bora, dois. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto